O tempo passa, mas a nossa memória afetiva sempre fica presa aos nossos grandes ídolos. E é justamente movido por essa emoção que eu convido a todos para estarem assistindo mais um episódio da nossa série que fim levou. Um dos grandes nomes da vanguarda do cinema durante os anos 80 e 90 com certeza foi Robin Williams. E quantas saudades nos deixou esse verdadeiro gênio da interpretação que nasceu em Chicago em 21 de julho de 1951. Robin McLaurin Williams começou sua carreira oficialmente em 1977, atuando na televisão, já demonstrando seu talento para a comédia. Participou de diversos episódios de The Richard Pryor Show. Depois de ficar conhecido como personagem Monk na série Happy Days, conquistou maior sucesso também no cinema, já com seu primeiro papel em 1980 interpretando o marinheiro Popeye. Além do destaque como comediante, Williams tem no currículo filmes que comoveram grandes plateias, como por exemplo, Bom Dia Vietnã, de 1987, Sociedade dos Poetas Mortos, de 89, Tempo de Despertar, de 90, O Pescador de Ilusões, de 91, e Gênio Indomável, de 1997, este que lhe rendeu seu único Oscar. Também foi conhecido por privilegiar suas comédias familiares. Seu papel mais conhecido foi, para muita gente até hoje, o de Srta. Delphire, em Uma Babá Quase Perfeita, de 1993. No filme, ele interpreta ator irresponsável, que fica proibido de ver os filhos. Assim, então, se disfarça com uma babá idosa para se aproximar das crianças. Outros sucessos junto ao público infantil foram Jumandi, de 1995, e Flubber, Uma Invenção Desmiolada, em 97. Sua última aparição foi no filme Uma Noite no Museu 3, repetindo pela terceira vez o papel de Teddy Roosevelt. O ator, que vinha lutando contra um quadro grave de depressão, foi encontrado morto em sua residência, em 11 de agosto de 2014. O motivo foi suicídio, segundo as autoridades, por razão de uma asfixia. É isso aí, meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido, e faço o convite para que vocês assistam os outros episódios da série, ao qual estou disponibilizando o link da playlist completa, aqui mesmo, na descrição. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas com certeza a gente se vê nos próximos vídeos. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui.